O homem imobilizado e algemado se chama Urânio Bispo da Silva, de 42 anos. Ele foi preso na rua JJ Seabra, no centro de Itapetinga, no fim da tarde desta segunda-feira, dia 6 de novembro. O acusado usou essa barra de ferro para quebrar o vidro desse carro que estava estacionado no local. Por sorte, não havia ninguém dentro do veículo no momento do ataque. Outras duas pessoas não identificadas também foram atacadas pelo agressor. Urânio acabou capturado por populares e entregue à polícia militar. Em seguida, ele foi apresentado no complexo policial de Itapetinga, onde ficou preso à disposição da justiça. A dona do carro estava no trabalho quando soube do ocorrido. Ela esteve na delegacia para prestar informações à polícia. A mulher do acusado também esteve na unidade policial e disse que o marido havia acabado de beber cachaça em um boteco. Disse ainda que o companheiro não é violento e ficou surpreendida com a atitude dele. O casal é do município de Itarantim e estava em Itapetinga para resolver assuntos particulares. O casal é do município de Itapetinga para resolver assuntos particulares.